Saudações Invocador! Em algum momento você já parou pra pensar quais os campeões com maior dano base do jogo? Eu aposto que sim! Pensando nisso, a prata separou no vídeo de hoje campeões que já começam a batalha com um dano absurdamente alto. Ou seja, é melhor cuidar com o nível 1 dos personagens que fazem parte dessa lista, pelo menos a maioria deles, pois cada ataque básico machuca muito. Quer saber de quem estamos falando? Fica até o final pra descobrir quem é o primeiro lugar! Mas antes, não tem como continuar sem o seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal para fazer parte da família Prota e sua resposta para a pergunta do dia. Qual campeão é o mais roubado nível 1? Renekton, o Carniceiro das Areias! Sem nenhuma surpresa ou novidade, o primeiro personagem citado em nossa lista de hoje é o nosso querido Rei Lacoste, uma das escolhas mais temidas nível 1 aqui no League of Legends. Faz sentido ele estar nessa posição de um dano incrível no começo por ser uma escolha focada no early game. Quando 69 de AD base, o irmão de Nasus consegue ser forte em qualquer troca assim que evolui a primeira habilidade. Sem falar que além desse forte dano base, ele ainda consegue se curar e causar muito dano quando utiliza bateiros indefesos com fúria estacada. Apenas com o crescimento natural que ganha cada nível, Renekton chegaria no nível 18 com aproximadamente 132,75 de AD. Obviamente essa taxa é muito maior por conta dos atributos que cada item oferece. Sendo sincero, mesmo que chegasse no nível 18 com o maior dano base do jogo, ainda não seria o suficiente para impedir que o impacto do Carniceiro das Areias diminuísse, pois o kit dele é feito para ter essa explosão inicial e ser contida com o tempo. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, te fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. Orne, o fogo sob a montanha. Com os mesmos 69 de AD, o próximo campeão que vamos abordar é Orne, o ferreiro mais brabo que já existiu em toda a longa e incrível trajetória de Runeterra. Renekton ter muito dano no nível 1 não assusta ninguém, já que ele é um lutador feito exatamente para dar dano. Agora, Orne ter essa quantidade em cena de poder pode assustar um pouco, já que ele era para ser um tanque na teoria, mas consegue causar muito dano e driblar esse fator resistência. No nível 18, ele chega a ser nenhum recurso extra com 128,5 de dano, o que não é muito, mas juntando com os itens que ele fez e como cada skill escala, é mais do que o suficiente. Além de ter uma dificuldade relativamente baixa de gameplay, o invocador que escolhe jogar de Orne pode sim acelerar o early game, pois além de um dano fora da curva, ainda vai ter muita resistência. Sua passiva favorece MR, armadura e todas as habilidades têm uma utilidade grande em confrontos diretos ou em teamfights. O irmão de Vole e a Nivea não anda brilhando tanto quanto deveria, mas segue sendo uma das melhores escolhas do off meta. Calista, a Lança da Vingança Bem, nem apenas de tanque se faz essa lista, e a nossa terceira campeã está aqui para provar esse fato. Calista é uma atiradora extremamente móvel e esquecida. Infelizmente o tempo não foi tão bom com a Lança da Vingança, e por mais que tenha continuado um tempo sendo utilizada no competitivo graças a sua utilidade, a falta de impacto falou mais alto e anulou seus dias de glória. Seu dano base é exatamente 69, assim como Renecton e Orne. Entretanto, tem um detalhe em sua passiva que não permite que esse dano todo seja aplicado, já que a habilidade de saltar após basicamente qualquer ataque básico exige um preço alto, e faz com que seus hits causem apenas 90% do dano de ataque total. Claro que o principal fator que não deixa que todos os ataques de Calista sejam proporcionais ao AD total é o seu Wii. Esses 10% restantes parecem não fazer tanta falta, mas no fim do dia com a build fechada são importantes sim. Sem item nenhum, ela chegaria ao late game com 128,5 de dano, mas a estatística final é extremamente maior por conta dos itens que precisa fechar. Chogar. O terror do vazio. Sim, o nosso monstron também faz parte da lista de campeões com maior dano base no nível 1. Por mais que ele seja uma escolha com o kit inteiro focado em AP, é interessante analisar como esse dano a mais pode ser útil no começo do jogo. O valor exato são os mesmos 69 das outras escolhas que citamos anteriormente, mas no nível 18 é maior do que qualquer outro campeão abordado nessa lista, 140,4. Chogar é um campeão forte no late game, um monstro pra ser sincero, já que pode ficar maior do que uma torre até. Porém, seu early game é meio triste, especialmente nas mãos daqueles invocadores que guardam o Ultimate Banquete para o Natal e consequentemente chegam no final do tamanho de uma lagartixa. Esse dano adicional ajuda o personagem a farmar na fase de rotas e conseguir garantir tropas no início, já que ficar spamando suas habilidades faz sua mana esvaziar em questão de segundos. Tryndamere. O Rei Bárbaro. Já o nosso campeão de maior dano base do League of Legends é o marido de Ash, um dos cidadãos mais bravos que já pisaram em Runeterra. Os mais fortes tem 69 de AD nível 1, mas ele é diferente. É o Rei da Chatice com 72. Seu early game é bom, mas ele precisa farmar, fechar itens e especialmente adquirir a insuportável Ultimate. Fúria sem fim. Agora, essa taxa alta de dano nível 1 permite com que Tryndamere consiga ser um pouco mais efetivo e vamos combinar. Cada ataque básico do homem machuca mais do que um coração partido. Por mais que fique forte no late game, inevitavelmente com toneladas de crítico em cada ataque, o Rei Bárbaro é uma escolha boa para o early e especialmente mid game quando já tem ult e sempre vai levar um inimigo junto para a morte. Não importa o que aconteça. Por hoje é só. Boa sorte nas ranqueadas e até a próxima invocador.